E eu quis escrever uma canção que pudesse te fazer sentir É a Tupi FM aqui no maior primeiro de maio do mundo com as centrais sindicais E é claro, a Tupi FM é a maior rádio sertaneja do Brasil É a festa do trabalhador pra você, meu amigo trabalhador Estamos aqui com eles, Restarte, que já já estarão no palco ao vivo Representando e muito bem a nossa música Rapaziada do Restarte, vou fazer uma pergunta pra vocês Quais os planos de vocês pra esse ano? A gente já lançou um novo single, faz um mês, um mês e meio E a gente gravou algumas músicas, estamos numa fase inicial de produção de um novo disco Então com certeza nesse ano vem muita novidade Agora nesse domingo a gente vai estar na HSBC Brasil em São Paulo também Lançando uma nova turnê, um novo show Então com certeza em 2013 muita coisa nova pros fãs Com certeza, a gente acredita e torce pra isso E qual a importância do rádio na carreira de vocês? Olha, acho que o rádio no geral é o maior disseminador da música de qualquer artista A gente fica muito feliz de poder estar hoje aqui na festa da Tupi Como você disse, é uma rádio sertaneja Mas que tá abrindo esse espaço pra gente, uma banda de pop rock Então a gente tá muito feliz mesmo de fazer parte desse evento gigante E, pô, tamo junto aí com a Tupi FM Além de ser uma rádio sertaneja, com certeza, o público vai ter uma grata surpresa E vocês também, com carinho e recepção do público de vocês Agora vamos lá, deixar um recado pro trabalhador Pô, um abraço a todos os trabalhadores brasileiros aí Que acordam cedo, que trabalham Que aguentam os chefes, puxando a orelha deles E a gente tá aqui pra festejar isso, né O Dia do Trabalhador Então, parabéns a todos os trabalhadores brasileiros aí Valeu, é o Restart no 1º de Maio Aliás, o maior 1º de Maio do mundo